Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Aqui é o meu canal, o canal do Suárez, e eu venho para uma abertura de caixa da Natura. Então, vou adiantar aqui o vídeo, que ela está lacrada, e vou abrir para vocês estarem vendo. Aberta a minha caixa, e vou mostrar aqui o que eu comprei. Comprei essa nova colônia da Crisca Romance, tá? Doida para conhecer ela, para vocês estarem vendo. Comprei também duas, porque voltou na campanha da Natura no ciclo 9, o Luna Rosé. Falou muito bem dele, esse Luna Rosé. Então, também comprei do Luna Rosé. Como eles são produtos, assim, perfumes que entram e saem muito rápido da edição, então eu já pedi uma pronta entrega, assim, tá? Para ficar, tipo, um decape, né? Porque vai que sai rapidinho, assim, assim como entrou, e sai rápido também. Também pedi um kit de colônia masculina da linha Homem Doe, que é a mini colônia, com sabonete líquido corporal também. Vem, assim, lacradinho também a caixinha de 25ml. Aqui, vieram as amostras da Andiroba. Vem duas amostras do creminho de Andiroba, da Ecos. Veio a amostra da Novo Crisca Romance. É bom que eu posso experimentar, eu senti o cheirinho. Se eu gostar, eu posso vender. Então, eu vou experimentar antes, né? Se não, eu fico para mim, se eu gostar. Veio esse aqui do Homem Elo também, que eu acredito que seja a nova colônia masculina da linha Natura Homem. Veio também aqui, eu acho que são as sacolas. Vieram uma, sacola uma, bem lacradinha assim agora. Legal, veio uma, duas, três, quatro. Quatro perfumes, quatro sacolinhas da Natura Una. Então, vieram a revista, a revista do Espaço Natura do ciclo 11, tá? Posso fazer um vídeo para vocês, se vocês quiserem. E a do ciclo 10, tá bom? Aqui de 2023. Pessoal, então foram esses meus pedidos. Quem quiser que eu fale sobre eles, comente aí, porque eu estou um pouquinho sumida do canal, porque eu estou trabalhando na minha área esteticista, pet, tá? Comente aí, quem quiser, eu falo sobre a colônia Crisca Romance Nova, que tem as amostrinhas. Comente aí quem gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e um joinha. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!